Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo a Maceió, Alagoas. A presidenta Dilma Rousseff está na capital do estado para anunciar investimentos do PAC-2 mobilidade urbana e para entregar caminhões pipa e caminhões caçamba a 19 municípios. Vamos acompanhar. Você vê aí nas imagens a presidenta Dilma Rousseff, que acaba de chegar ao local da cerimônia de entrega desses caminhões caçamba. Ela está neste momento num galpão visitando o local, vendo esses caminhões que vão ser entregues a 19 municípios. São dois caminhões pipa e 17 caminhões caçamba. Aí a presidenta Dilma cumprimentando provavelmente integrantes do governo e da prefeitura de Alagoas e de Maceió. Com a entrega de hoje, Alagoas contabiliza o recebimento de 310 equipamentos do PAC-2, sendo 95 retroescavadeiras, 67 motoniveladoras, 72 caminhões caçamba, 44 caminhões pipa e 32 pás carregadeiras. Os caminhões pipa, não são esses que você está vendo na imagem, esses são os caminhões caçamba, mas os caminhões pipa serão entregues aos municípios de Igaci e Olivença. Os caminhões caçamba serão entregues aos municípios Feira Grande, Limoeiro de Anádia, Maragogi, Santana do Mundau, Junqueiro, Campo Grande, Teutônio Vilela, Boca da Mata, Pia Sabuçu, Matriz de Camaragibe, Cajueiro, Marechal Deodoro, Jundia, Passo de Camaragibe, Coqueiro Seco, Campestre e Barra de São Miguel. Você vê a imagem da presidenta Dilma, que está ao lado do governador de Alagoas, Teutônio Vilela Filho, cumprimentando a integrantes da equipe do governo do Estado. E também os prefeitos que vão receber esses caminhões caçamba logo mais na cerimônia de anúncio de investimentos para o Estado. Os equipamentos serão usados para reforçar a reestruturação produtiva dos agricultores familiares da região, do meio rural, por meio da conservação das estradas vicinais, que são aquelas estradas que ligam a área rural às cidades. O investimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do MDA, foi de quase 5 milhões de reais. Mais de 145 mil pessoas serão beneficiadas com a entrega desses caminhões. A doação de máquinas vai assegurar o escoamento da produção e vai auxiliar no combate aos efeitos da estiagem em Alagoas, no caso dos caminhões pipa, um deles, esse que a presidenta está conhecendo neste momento. São dois caminhões pipa e 17 caminhões caçamba. Os caminhões pipa serão entregues aos municípios de Igaci e Olivença. A presidenta Dilma está subindo e um deles, um dos caminhões pipa, que serão entregues daqui a pouquinho na cerimônia oficial. Essa ação faz parte das ações do governo para tentar aplacar os efeitos das secas nos estados, principalmente do Nordeste, que sofreram com a seca nos últimos meses. Essas são imagens ao vivo da TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff está em Maceió, Alagoas, e vai participar daqui a pouquinho da cerimônia de anúncio de investimentos do PAC-2 Mobilidade Urbana e também da entrega dos caminhões pipa e caminhões caçamba a municípios alagoanos pelo Programa de Aceleração do Crescimento PAC-2. Os equipamentos serão usados para reforçar a reestruturação produtiva dos agricultores familiares da região por meio da conservação das estradas vicinais, as estradas que fazem a ligação entre o meio rural e as cidades. Com a entrega de hoje, Alagoas contabiliza o recebimento de 310 equipamentos do PAC-2, sendo 95 retroescavadeiras, 67 motoniveladoras, 72 caminhões caçamba, 44 caminhões pipa e 32 pás carregadeiras. Este aí é um exemplo de caminhão pipa que será entregue a dois municípios alagoanos. Hoje mais cedo, no final da manhã, a presidenta Dilma estava em Teresina, no Piauí, também para fazer entrega de máquinas, de equipamentos e anunciar investimentos para mobilidade urbana no Estado. Teresina vai receber 111 milhões para obras de infraestrutura de trânsito, como viadutos, ampliação de metrô e corredores de ônibus. Os programas de mobilidade urbana promovidos pelo governo federal pretendem fomentar a cidadania e a inclusão social por meio da universalização do acesso aos serviços públicos de transporte coletivo. Para melhorar a mobilidade nas cidades, o PAC investe em projetos de melhoria, ampliação e implantação de sistemas de transporte público coletivo, incluindo a cidade-sede da Copa do Mundo de 2014. Você acompanha ao vivo imagens da TVNBR, dos equipamentos, dos caminhões que serão entregues daqui a pouquinho numa cerimônia realizada em Maceió, Alagoas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto